A passagem da tocha olímpica pelo país busca valorizar a diversidade e a regionalidade das cidades brasileiras. Que tal rever um pouco desse trajeto? A passagem da tocha olímpica pelo país busca valorizar a diversidade das cidades brasileiras. E a liberdade por esse país busca valorizar a diversidade das cidades brasileiras. A passagem da tocha olímpica pelo país busca valorizar a diversidade das cidades brasileiras. Tchau. Legenda Adriana Zanotto